Uma cidade assim precisa de uma guerreira Que acredite que a verdade pode construir Que tenha esperança como uma bandeira Que tenha confiança para decidir Que tenha garra pra seguir em frente Que fique do lado de quem precisa mais Que saiba ouvir a voz do coração da gente Que a gente reconhece e não esquece mais São Paulo é Marta, Marta, ela já fez e mostrou Essa mulher tem coragem, essa mulher tem valor São Paulo é Marta, Marta, São Paulo quer muito mais Quem já conhece o caminho não erra, sabe o que faz A gente não quer problema, a gente quer solução Moderna, definitiva pra essa cidade e nação A gente quer compromisso, quer uma vida de paz Quer um futuro melhor, São Paulo cada vez mais Marta, Marta, ela já fez e mostrou O que ela faz é bem feito, essa mulher tem valor São Paulo é Marta, Marta, São Paulo quer muito mais Quem já conhece o caminho não erra, sabe o que faz São Paulo é Marta, Marta, ela já fez e mostrou Essa mulher tem coragem, essa mulher tem valor São Paulo é Marta, Marta, São Paulo quer muito mais Quem já conhece o caminho não erra, sabe o que faz Tchau Tchau